Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para desejar a todos vocês, famílias, paulistas, paulistanas, um Feliz Natal. Sabemos que vivemos momentos difíceis, momentos complicados no nosso país, no mundo, mas nós acreditamos em Deus, que com Ele a gente pode tudo, pode vencer todas as barreiras. Então que você consiga, não somente nesse Natal, vencer as suas lutas, as suas barreiras, ter a sua família unida, com paz, com saúde, que é o mais importante. Que Deus abençoe e Feliz Natal a todos vocês.